Senhores Deputados, duas notas iniciais breves, a primeira apenas para referir, o Sr. Secretário de Estado da Energia esteve na Comissão de Economia e Obras Públicas justamente na passada quarta-feira, onde deu plena resposta às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, que bastaria a Sra. Deputada estar um bocadinho mais recordada do que foi essa quarta-feira. E já agora, em matéria de GPL e de Gás Natural, tema em relação ao qual o Sr. Deputado Agostinho Lopes quase acabaria por não tocar, o caminho a seguir é justamente aquele de um grupo de trabalho constituído e que está a trabalhar estas temáticas. Mas se entremos agora no projeto de redução do Partido Socialista, que motivou este agendamento e que me suscita sobretudo uma palavra, com toda a consideração e respeito, tenho preciso, Sr. Deputado, caro Zorninho, essa palavra é perplexidade. E vou-lhe explicar porquê. Perplexidade porque o Grupo Parlamentar do PS usa um projeto de resolução, no fundo, para de alguma forma, subliminarmente, felicitar o Governo por aquilo que já fez. E vem recomendar que o Governo faça aquilo que já fez, nomeadamente, ou conseguir o feito histórico de, pela primeira vez, cortar rendas estivas no setor elétrico nacional, no valor de 180 milhões de euros por ano, ou ter conseguido algo que há muito tempo não conseguia, como um acordo de ibérico em matéria de gás. Mas, perplexidade também, pois o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz, é recomendar ao Governo que faça justamente o inverso do que os anteriores Governos do PS fizeram, alimentando rendas estivas e, ao mesmo tempo, gerando um galopante déficit tarifário, que o professor Jorge Vasconcelos qualificou recentemente e bem, como sendo, e cito, juridicamente uma ilegalidade, politicamente uma demagógica cobardia e, economicamente, um erro. Mas, perplexidade também, pois foram os Governos do PS os pais de uma cratera de dívidas por pagar, que representam já mais de 1.800 milhões de euros em déficit tarifário. E é agora ao mesmo PS que sugere que se reduzam de imediato os preços da eletricidade. Sr. Deputado Carlos Urinho, ninguém está mais interessado do que o Governo em implementar uma nova política energética, sustentável, direcionada para as famílias e a competitividade das empresas. Mas, as razões pelas quais as poupanças anuais de 180 milhões de euros, que pela primeira vez alguém conseguiu implementar, não podem traduzir-se de imediato em reduções de preços ou consumidor, encontram resposta nos proponentes deste mesmo projeto de resolução. Bastaria que o Sr. Deputado Carlos Urinho perguntasse ao ex-secretário de Estado, Carlos Urinho, e teria aí a resposta. Primeiro, temos de garantir a viabilidade de um sistema elétrico desgovernado que o PS nos deixou, tapando primeiro o buraco de 1.800 milhões de euros dívidas acumuladas e que criaram e que ia já a caminho dos 5 mil milhões de euros. Foi justamente neste caminho suicidário que o Governo colocou agora um ponto final, com coragem, determinação e competência. Sr. Deputado Carlos Urinho, estaremos sempre disponíveis para colher sugestões, pois queremos sempre ir mais longe e fazer melhor. Mas desde que estas sejam úteis, responsáveis e fundamentadas. O que infelizmente não acontece neste caso com a generalidade do projeto de resolução do Partido Socialista, carregado de perplexidades, contradições e equívocos, que são de resto incontornáveis, quando nestas matérias alguém que pouco ou nada fez, recomenda ao outro que faça aquilo que já fez. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.